Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Ipacast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. Toda semana chegamos a vocês com divulgação científica e conteúdos comentados sobre a produção nas principais revistas acadêmicas de História da América, diretamente para o seu fone de ouvidos. Nessa semana eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, como eu acabei de falar, geralmente eu e os alunos que compõem o Ipacast, a gente aparece aqui para fazer uma espécie de resenha falada sobre artigos científicos que foram recentemente publicados em revistas científicas qualificadas. Só que hoje eu vou fazer a divulgação de um livro muito especial e que acabou de ser lançado. Eu estou falando do Utopias Latino-americanas, Política, Sociedade e Cultura, que foi organizado por ninguém mais, ninguém menos do que a professora Maria Lígia Prado. Mas por que esse livro é tão especial e quem é a Maria Lígia Prado? Siga comigo depois da vinheta que eu trouxe até um convidado especial para me ajudar a falar do livro. Como eu já disse, Utopias Latino-americanas, Política, Sociedade e Cultura é um livro que acabou de ser lançado agora em janeiro de 2021 pela editora Contexto. O livro é especial, pois além de reunir alguns dos nomes mais importantes do estudo e da pesquisa em história da América Latina no Brasil, ele foi pensado e organizado para comemorar os 80 anos de vida da professora Maria Lígia Prado. Para nós que fazemos aqui o trabalho de divulgação científica sobre história das Américas, esse é um livro bastante simbólico. Porque se hoje o IPAcast existe, se eu tenho alunos que me procuram querendo saber mais sobre a América Latina, sobre história da América Latina, é porque a professora Maria Lígia Prado foi uma daquelas que dedicou a vida para transformar os estudos latino-americanos em um campo de pesquisa no Brasil. A partir dos esforços empreendidos por ela, uma, duas, três, enfim, várias gerações de latino-americanistas foram formadas, alunos e alunas que ela orientou e que depois se transformaram em pesquisadores, professores, foram para outras universidades e formaram outros pesquisadores, bom, assim por diante. Eu sou um exemplo disso. O professor Alberto Agio, que é o presidente emérito do IPA, como eu costumo dizer, foi um dos primeiros orientandos da professora Maria Lígia Prado. Depois ele me orientou, fiz meu mestrado e doutorado com ele e hoje mesmo tendo ido para o campo da história dos Estados Unidos, eu sigo com esse trabalho de angariar interessados pelo campo da América, seja hispânica ou anglo-saxã. E justamente porque a sua vida pessoal se mistura plenamente com a sua paixão pela história da América Latina, foi que a professora Maria Lígia Prado resolveu comemorar seu aniversário lançando um livro. E para isso, ela reuniu um grupo de mais de 20 historiadores que trabalharam com ela ao longo de sua trajetória. Parceiros de escritas, parceiros de orientação, orientando-os, colegas de área, enfim. Nomes que representam justamente o resultado desses anos de trabalho dedicados ao estudo do nosso continente e que demonstram a qualidade e a força que esse campo possui hoje no Brasil. Sendo o livro uma reunião de alunos e colegas e que representa um verdadeiro sumário da sua trajetória de pesquisadora, seria justo de nossa parte trazer um dos historiadores convidados para escrever um capítulo na obra para participar deste Ipacast. Por isso, eu solicitei ao professor Waldir Santos para nos explicar um pouco como o livro funciona e ele gentilmente atendeu ao meu pedido. O Waldir, olha só, foi o último aluno orientando pela professora Maria Lígia. Ou seja, a sua presença aqui, então, se torna ainda mais simbólica. Alô, ouvintes do Ipacast, eu sou o Waldir Santos, professor de História no Instituto Federal de São Paulo, doutor em História pela Universidade de São Paulo e especialista em História da América. E eu estou aqui para fazer uma divulgação, para divulgar para vocês o livro Utopias Latino-americanas, Política, Sociedade e Cultura, que foi organizado pela professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a professora Maria Lígia Prado, e que foi publicado esse ano pela editora Contexto. O Utopias Latino-americanas, ele conta com a presença de vários especialistas na área de História da América, e ele trata de várias temáticas relativas ao século XIX, ao século XX e ao século XXI. E, além disso, além de tratar de todo esse período da história da América independente, o livro Utopias Latino-americanas, ele também é diverso na abordagem em relação aos países. Ele não fica restrito aos países que são mais estudados, aos países pan-americanos que são mais estudados aqui no Brasil, como, por exemplo, a Argentina e o México. Mas também tem capítulos sobre a América Central, sobre o Equador, sobre a Bolívia, sobre a Colômbia, sobre a Venezuela e assim por diante. Então, o Utopias Latino-americanas, organizado pela professora Maria Lígia Prado, é uma recomendação que eu faço aqui para os ouvintes do IPAcast. Nesse livro, eu escrevi um artigo em coautoria com a professora Maria Lígia, chamado Estado, Educação e Igreja na Colômbia do século XIX. E nesse artigo, nós discutimos as relações entre as reformas liberais na Colômbia de meados do século XIX e os projetos educacionais, e falamos também sobre como esses projetos educacionais sofreram oposição dos grupos mais conservadores e da igreja colombiana. Então, super recomendo a leitura do Utopias Latino-americanas, e entendo que vai ser um livro importante para a discussão da história das Américas, em particular da América Latina, no Brasil. Um abraço a todos. Agradeço novamente ao professor Valdir Santos por ter emprestado o seu tempo e ter produzido esse áudio para contribuir com o nosso IPAcast de hoje. Agora, antes de finalizar, eu quero comentar alguns detalhes do livro e que são importantes para nós do IPA e da Unesp de Franca. O prefácio foi assinado pela Fabiana Frederigo, que também foi aluna do professor Alberto Agio, fez seu doutorado aqui na Unesp e já passou também pelo IPAcast, quando nós falamos sobre o Simão Bolívar, ainda em fevereiro do ano passado. Além disso, a minha colega e professora de América Independente aqui na Unesp de Franca, a professora Tânia da Costa Garcia assina um dos capítulos do livro, intitulado Mestiçagem como Utopia de Nação? Narrativas do Samba em Tempos de Ditadura. Bom, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou daqueles que faz hashtag gratidão em post. E nesse caso, pessoalmente, já nem falo mais como coordenador do IPA, eu só tenho a agradecer a professora Maria Lígia. Confesso a vocês que eu nunca troquei mais do que 5 palavras com ela, mas foram as palavras que eu precisava. No meu primeiro evento na área de História da América, na Amplac de 2002, em Belo Horizonte, eu estava nos primeiros meses do meu mestrado. E eu fui apresentar a minha pesquisa, com um monte de problemas e com muita insegurança. No dia da minha apresentação, a sala estava lotada. Não por minha causa, evidentemente, mas porque os meus companheiros de mesa eram bem famosos. Enfim, para não ficar muito longo, eu posso contar para vocês que eu li o meu texto em 10 minutos e me dei por muito satisfeito. Afinal de contas, todas as perguntas que seriam feitas seriam para os meus colegas, que eram muito mais conhecidos do que eu. Eis então que a Maria Lígia Prado levantou a mão e fez uma pergunta para mim. Gente, a pergunta era tão simples, mas tão simples que eu tenho certeza que ela fez só para valorizar o meu esforço. Afinal de contas, um garoto de 21 anos que estava ali tentando nadar no mar dos tubarões. E enquanto eu respondia, ela balançava a cabeça como se eu tivesse falado algo genial. Aí no dia seguinte, ela me encontrou no almoço, me parabenizou e perguntou quem era o professor que me orientava. E eu disse, quase que para dentro, assim, eu sou aluno do professor Alberto Rage. E ela então falou, então saiba que eu sou a sua avó. Acho que isso dá o tom de como a vida e o trabalho dela se misturam e o quão fundamental ela foi para que o IPA exista. Afinal de contas, esse é um ensinamento que eu levei adiante. Não importa o quão longe você foi, sempre dê espaço para que novos garotos e garotas de 20 e poucos anos possam tentar nadar no mar dos tubarões. E é nesse clima de hashtag gratidão que o IPAcast fica por aqui. Semana que vem, voltamos com a nossa programação normal. Se você teve interesse pelo livro, vou deixar um link no post com o endereço da editora Contexto. Tenho certeza que vocês vão adorar e será um ótimo início para quem quer conhecer mais sobre o campo de pesquisa em América, aqui no Brasil. Agora, se vocês, assim como eu, já gostam do conteúdo de História da América, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas ou comentar em nossas redes. Nós estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. É só procurar IPA Unesp que vocês nos acham. Caso esteja ouvindo no Spotify, não deixe de nos seguir. Se estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê joinha, compartilhe com os amigos. O mesmo serve para os demais agregadores. Lembrando que somos um grupo de pesquisa da Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Franca. É a Universidade Pública, contribuindo para levar conhecimento científico e informações com qualidade e de maneira gratuita. Um grande abraço, tchau, tchau.